Música Pop Art Skins Eu sou o Nicolas, moro no Paraná E vim falar sobre o excelente produto da Pop Art Skins Muito bom Superou o que eu imaginava Produto de alta qualidade, muito bom Gostei muito mesmo O Best 4L Slim Aqui em cima também Fica com a luz, muito bom Gostei demais E essa foi a primeira de muitas compras que eu vou fazer Muito obrigado Gostei muito, chegou muito rápido Não imaginava que ia chegar tão rápido E é isso Muito obrigado, tamo junto